Unindo criptomoedas ao bem-estar animal. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Petcoin, esse incrível projeto que vai estar vindo para revolucionar a Web3. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse projeto, vem com o gauchão! Fala gauchada pra lá de bagual, pra lá de especial! O Gaúcho vai estar trazendo a Petcoin, uma criptomoeda bem legal com investimento que vocês podem estar fazendo tranquilamente. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse projeto, mas antes eu peço que vocês vêm aqui no canal do Gaúcho, dê aquela mega força para estar se inscrevendo e a gente estar pegando a meta dos 35, 40k de inscritos que vai estar ajudando o gauchão demais a estar sendo motivado, estar trazendo sempre conteúdo em primeira mão pra você que é investidor e investidor no canal. Com a Petcoin, eles buscam enfrentar essa realidade de frente unindo a tecnologia das criptomoedas ao compromisso de melhorar a vida dos animais abandonados. Então eles aí têm um propósito, o token não é um simples meme token ali, ele vem aí com um propósito bem legal. Segundo a OMS, Organizações Mundial da Saúde, estima-se que existe mais de 30 milhões de cães e gatos abandonados pelo Brasil todo. Então é muita coisa aí. E esse número alarmante reforça a necessidade de ações solidárias pra estar cada vez diminuindo esse processo de abandono de animais. Também a gente sabe que tem muitos animais abandonados. E aí entra a Petcoin que eles visam estar trazendo investimento nessa parte. Aqui temos o roteiro deles. Começou aqui no terceiro trimestre de 2023, criação do site, redes sociais, criação de contas da rede BC e tudo mais, white paper. E temos aqui o quarto trimestre, que é a listagem da CoinMarket Cap, CoinGeek, Steak e muitas outras coisas boas aí que estão sendo lançadas. O primeiro trimestre de 2024, já tem aqui o roteirinho deles aqui. Vocês podem estar acompanhando, vindo aqui dando uma lida. E como funciona os fundos de investimento da Petcoin? Como funciona? O projeto aí será um projeto pra começar a deflacionar. Ele será aí autossustentável. Eles vão ter aí fundos de investimento compostos por 15 projetos. 15 projetos assim como a Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, entre diversas outras ali. Aqui no site a gente já vai mostrar essas criptomoedas, né? Que eles visam ali estar apresentando, os fundos de investimento. E 4% aí de todas as vendas serão direcionadas para a aquisição desse projeto. A cada 15 dias, nas quinzenas aí, né? Posteriores, todo o lucro acumulado será, nesses tokens, será ejetado no projeto aí, né? No gráfico diretamente. E consequentemente vai estar valorizando ali esse token cada vez mais. Taxa de venda, né? E acúmulo que eu acabei de falar pra vocês. Compra de projetos. Após o período de 15 dias, que eu falei pra vocês aqui também. Eles vão estar ejetando diretamente no gráfico. O lucro, né? Estimado, em ejetação diretamente no gráfico. Vai dar dano àquela valorização bem legal. Fuibeck e Burn. Vai ter uma queima, se não me engano, de 88% ali do suple deles. Após a compra no gráfico, os tokens adquiridos são posteriormente direcionados para a queima. De modo a retirá-los de circulação aí, permanentemente, reduzindo assim a oferta do Bitcoin. E aumentando a escassez, tornando ele deflacionário, consequentemente, aumentando aí a valorização desse token. O fundo de investimento da Bitcoin aí, proporciona aos investidores a oportunidade de participar desse ecossistema financeiro bem legal ali. Aqui estão, né? As 15 criptomoedas aqui. 15 criptomoedas mais visadas aqui. Projetos. Do qual a gente falou aqui que eles vão estar fazendo. De 15 em 15 dias ali, vai ter a rejeção do gráfico. Eles terão uma carteira aí, então, né? Do qual eles vão estar utilizando aí para estar fazendo esse investimento ali. E os tokens adquiridos serão queimados. Será uma carteira de investimento que só cresce. Apenas os lucros serão vendidos para ejetar diretamente no gráfico. E, inzenalmente, aí eles vão estar ejetando diretamente, né? A quantidade que eles arrecadaram nessa carteira diretamente no gráfico. Consequentemente, a gente vai estar lucrando muito mais com a valorização. Aqui fala um pouco, né? Sobre a blockchain, sobre o uso da blockchain, segurança, impacto real, rentabilidade. E a nossa white paper, que é muito importante. Vocês que querem conhecer o projeto. Vim aqui, ele clicar e dá uma olhada. Aqui eles explicam tudo como funciona o projeto. Como é que eles querem estar alocando cada parte do projeto. Fala um pouco sobre a missão dele. Mas eu peço, primeiramente, que vocês venham aqui e leiam por sua própria conta. Por quê? Porque é bom vocês estudarem projetos assim. Para vocês terem noção de como vai funcionar o seu investimento. Porque aí vocês tem que ter noção que o dinheiro que você investir é por sua própria conta e risco. Então, a melhor coisa é vocês vir aqui e dar uma mega estudada ao projeto. Que vai mostrar sobre o suple dele, sobre a pré-venda, sobre a liquidez, a airdrop e muito mais. As taxas aqui de compra e venda. A gente já vai dar uma olhada nisso aqui. Mas antes, quero falar um pouco aqui dos 10 trilhões de token que eles vão estar tendo aí em circulação. Mas lembrando que eles vão ter aqui, 15 dias, se eu não me engano, após o lançamento. Eles vão ter uma queima de 88%. Vocês têm noção do que é isso? 88% da queima aí do total desse token. Então, vai dar uma reduzida drástica aí nesse token aí para estar valorizando aí o gráfico. A taxa de compra de 4% é adicionada para a queima automática. E a taxa de venda de 12%. 5% para o marketing. 5% para o marketing é uma boa quantidade. Eles podem estar fazendo esse marketing bem pesado aí. 3% para doações, 4% para fundo de investimento. As doações aqui que eu falei, eles estão visando aí doações para os animais ali. Tudo tranquilo. O ciclo de queima, se vocês quiserem estar dando uma olhada, clique aqui. E ele vai estar mostrando aqui na white paper como vai estar funcionando. Peço primeiramente que vocês venham aqui e estudem o projeto. Como vai estar funcionando as compras e tudo mais. É bem interessante. E aqui temos a equipe deles. A equipe deles é formada pelo Richard Oliveira, que é o CEO e fundador do projeto. E aqui temos o Carlos Daniel, que é o gerente do suporte. E o Everton Soares, que é o Marketing Social Media. Que ele trabalha aqui com o marketing. Esse projeto, consequentemente, ele visa aí um crescimento, com certeza. O projeto é muito bem elaborado. Tem as outras redes sociais deles aqui. Eu peço que vocês primeiramente venham aqui e entrem nas redes sociais deles aqui. Para vocês até estar conhecendo um pouco mais o projeto. Para algo mais detalhado aqui, o melhor é vocês virem aqui na white paper. Para que vocês vão conseguir estar lendo e estudando o projeto. E nas redes sociais deles lá, consequentemente. Aqui também tem as redes sociais deles, né? O próprio Telegram, né? Todas as redes tranquilamente. E esse aqui é mais um vídeo rápido que ele está trazendo. Falando um pouco mais sobre a Petcoin. É um projeto aí com alto potencial. A gente sempre falou aí. A gente vai começar a estudar os projetos que a gente traz aí. Esse projetinho aí, ele visa estar tendo um crescimento muito bom aí no mercado, né? Porque a gente sabe que trabalhar com bem-estar animal ali é bem interessante. E é o que está faltando aí atualmente no mercado. Fiquem de olho aí no Petcoin que esse é um projeto aí que tem alta chance de valorização. Quero agradecer a todos vocês que estão aí com o Gauchão. Se inscreve no canal, prende o like e ative o sininho de notificação. Para vocês estarem a par das notícias e novidades do canal do Gaúcho. Um forte abraço e até a próxima. E aí